Já taizinho minha terra querida, já nasceste coberta de glória, pois em defesa da pátria estremecida, o seu nome entrou na história. Foi Joaquim Francisco, um bandeirante, que rompendo a gréz de sertão, em sua marcha triunfante, aqui plantou nova civilização. Já taizinho, beijo amado e varonil, desde o nome ao cantorado na história do Brasil. Outros nomes vieram primeiro, antecedendo a final consagração, e só já taizinho, tão fungente e altaneiro, virou para sempre em nosso coração. Já taizinho, beijo amado e varonil, desde o nome ao cantorado na história do Brasil. Freitimote, o nome exponencial, pelos seus feitos nosso pleito de saudade, Pois seu povo, perene e imortal, viverá por toda a eternidade. Já taizinho, beijo amado e varonil, desde o nome ao cantorado na história do Brasil. És a senda florida do norte, outra terra mais linda não há. E o teu povo, valoroso e forte, engrandece o gentil Paraná. Já taizinho, beijo amado e varonil, desde o nome ao cantorado na história do Brasil. E o teu povo, valoroso e forte, engrandece o gentil Paraná.